Daphne abandonou de vez o carro e comprou uma bicicleta, que agora é o veículo oficial da família. A rotina sobre duas rodas começa cedo. Ela leva a filha Sofia, de seis anos, para a escola. São dez minutos de vento no rosto e sem trânsito. Um divertido passeio que a menina adora. Como é que é esse trajeto da sua casa até aqui na escola de bicicleta? Muito legal. É aventura. Daphne é revendedora de suplementos alimentares e treinadora de uma equipe de treino ao ar livre. E cumpre todos os compromissos pedalando. São cerca de 50 quilômetros por dia. Foi uma opção que veio para o bem da família. Mudou muito a nossa estrutura muscular e corporal também. Agregou muito condicionamento físico, resistência. Então veio tudo para o bem mesmo. Em Anápolis é comum encontrar pessoas cumprindo a rotina de bike para fugir do trânsito. E melhorar o condicionamento físico. Gustavo explica que não precisa de carro para quase nada. A gente vem treinar, muito vem de longe. Tem carro, mas tem de bicicleta por causa do consumo e transporte sustentável. Melhorar a mobilidade urbana, reduzindo o número de veículos, é o sonho de qualquer diretor de trânsito. Poder fazer isso incentivando o ciclismo, então, é unir o útil ao agradável. Nosso sonho é cada vez mais aumentar o acesso a essas pessoas que fazem uso da bicicleta. Seja através de ciclovia, seja através de dar condições a essas pessoas para que possam transitar de forma segura e, principalmente, de forma respeitosa entre todos. É por isso que a Prefeitura de Anápolis e a Record TV Goiás promovem, mais uma vez, o maior evento ciclístico de Goiás. Essa é a 18ª edição do passeio ciclístico Bora de Bike. Vai ser no próximo domingo, dia 30 de setembro, a partir das 7h30 da manhã, aqui no Parque Onofre-Quinã, também conhecido como Central Parque. Quem chegar aqui, a partir das 7h30, já vai pegar o seu kit de camiseta, mochila e squeeze. Vai encontrar toda a equipe da TV Record, também uma mesa de frutas e, ainda, uma oficina, oferecimento da Fernando Bicicletas, para quem quiser fazer um pequeno ajuste na sua bike. O percurso será de 15 quilômetros. As inscrições podem ser feitas pelo site www.boradebike.com.br. E atenção, só os mil primeiros inscritos terão direito ao kit. Para o secretário de esportes de Anápolis, o evento deve repetir o sucesso do último passeio, quando 8 mil ciclistas lotaram as ruas da cidade. Isso é muito importante para o esporte de Anápolis, que, além de fomentar o ciclismo, é mais uma opção da pessoa, da comunidade, poder estar usando a bicicleta como uma forma de locomoção. Isso, para a cidade, para o meio ambiente, é muito importante, e para a saúde, principalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.